MÚSICA MÚSICA Eu venho um pouco mais cedo, porque eu moro um pouco longe, em trânsito, mas eu gosto de chegar cedo na pista sempre. A cidade não tem jeito, né? Está aí, estamos na luta brigando por esse título e vamos lutar até o final. Enquanto houver esperança, enquanto não baixar a bandeira quadriculada ali, eu vou com tudo tentar fazer o melhor. Se não der para ser campeão, vamos tentar ser vice, fazer um 2 para a Volkswagen, que vai ser muito bom, tenho certeza. MÚSICA 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 Cara, de manhã eu estava mais animado, agora eu tenho uma desanimadinha aí, mas vamos buscar, vamos consertar para amanhã. É, eu estou contente, o caminhão está bom, acho que o segundo treino aí foi bom, que a pista estava em condições de gol para todo mundo, consegui fazer o traiesteiro o tempo, isso mostra que a gente está na briga ali, então é muito importante, vamos trabalhar aqui e amanhã tem mais coisa. É brigar pelo campeonato, acho que os seis estão disputando, a gente não pode atrapalhar eles, tem que ser uma disputa fiel, limpa, mas quando os caras botam o capacete, não querem nem saber né, eu vou fazer meu trabalho, quero chegar no pódio, se possível ganhar a corrida. Música Aí é a primeira parte do final de semana, sempre é a classificação, a gente tenta buscar o máximo, a equipe foi fantástica, a equipe me deu um caminhão impressionante, mais uma vez. O meu objetivo era a primeira fila, até porque você se protege muito da batida da largada, e eu acho que eu tenho um caminhão muito constante para a corrida, estou muito confiante para amanhã, o Beto também, até gostaria que ele tivesse a vaidade para vencer a corrida, para a gente fazer o pega até o final, porque aí eu preciso que ele não pontue para que eu possa buscar o título, eu preciso de 33 pontos, com 40 possíveis, e preciso de 11 pontos sobre o Jafone, dos 40 possíveis. Então eu acho que esse jogo de pontuação está na minha cabeça, a vitória está materializada aqui também, minha décima vitória aqui, estou muito confiante para amanhã. Ah, estou tranquilo, acabei cometendo um erro feio na classificação, não ia conseguir fazer a pole, mas acho que a dobradinha na primeira fila ia ser possível, mas não tem problema, amanhã é duas corridas longas, aqui é uma pista que desgasta muito, então nós temos um caminhão muito confiável, então estou bem animado, com expectativa boa para ir para cima amanhã, vamos com tudo, faca nos dentes, segura a gente, 5x5 vai para frente, pode descreditar, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, cara, tô muito feliz. Quero agradecer demais à Cerveja Império por todo o apoio, por tudo que eles vêm fazendo pra mim ao longo de toda a minha carreira, não é agora. E agradecer muito, muito, muito a Mercedes-Benz Caminhões. Cara, sem eles nada disso era possível. Muito obrigado.